1.3.2 de movimento interno, dispensa a leitura da ata reunião anterior, considera aprovado, solicita a sua subscrição. As sugestões vão se destinar a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e a votar proposições da comissão. Passe a segunda fase, que compreende a discussão e proposições que dispensa apreciação do plenário. Requerimento 9.383, de 2017, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Associação de Pais Amigos Excepcionais, a PAI, de Ouro Fino, pelo transcurso do seu 40º aniversário de sua fundação. Autor do requerimento, o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em votação do requerimento, os deputados que após a intervenção se encontram, está aprovado o requerimento 9.383, de 2017, em turno único, de autoria do iluso deputado Dalmo Ribeiro Silva. Passa-se a terceira fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesa, o primeiro requerimento, deputado Tito Torres e Antônio Casarantes. Nós queremos ouvir, aqui no âmbito da comissão, a senhora Sandra Freitas de Souza. Ela é supervisora pedagógica da Escola Estadual Pestalose, sobre a educação inclusiva. Eu queria, neste momento, passar à vossa excelência a importância desse tema, porque a Sandra tem uma visão, assim, um pouco mais profunda dessa questão da inclusão e virá, portanto, uma vez aprovado na reunião de amanhã. Em votação do requerimento, os senhores deputados que aprovam, pensam como se encontram, está aprovado. O segundo requerimento é, convida para prestar esclarecimento no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o superintendente regional, a superintendência instalada em São Sebastião do Paraíso, o senhor Alípio, e a sua assessora, Maísa Alípio Munique Filho, da SR de São Sebastião do Paraíso, e a senhora Maísa Cláudia de Mello Barreto, respondendo pela Diretoria de Educação Educacional. Os dois da superintendência regional, São Sebastião do Paraíso. Então, está feito o convite para que eles possam estar presentes no âmbito da comissão para prestar esclarecimento a respeito da nossa visita e das decisões tomadas no âmbito dessa superintendência, com respeito à ordem de fechamento imediato das escolas de educação especial em Monte Santo de Minas e em São Sebastião do Paraíso. Em votação, o requerimento é de autoria dos deputados, de todos os deputados. Pela ordem, com a palavra do deputado Antônio Caisarantes. Aprovo. Voto sim. Em votação, o requerimento é de autoria dos deputados, que a palavra do deputado Antônio Caisarantes se encontram. Está aprovado o requerimento de convite para estar na comissão de direito da pessoa com deficiência, o senhor Alípio Munique Filho e a senhora Maísa Cláudia de Mello Barreto, da Superintendência Regional de Educação, com sede em São Sebastião do Paraíso. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência parlamentar, deputado Tito Torres e Antônio Caisarantes, convido os membros para a próxima reunião ordinária, determina a levatura da ata e encerra os trabalhos. Isso. É, Múmica. A CNN é esse aí também. É. É. É.